Oração ao Santo Expedito Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Vão, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois um santo guerreiro. Vós, que sois o santo dos aflitos. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Proteja-me. Ajude-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. Ajude-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Amém. Oração ao santo expedito. Meu santo expedito das causas justas e urgentes. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois o santo dos aflitos. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Proteja-me. Ajude-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. Ajuda-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Amém. Oração ao santo expedito. Meu santo expedito das causas justas e urgentes. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo dos aflitos. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Proteja-me. Ajude-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. Ajude-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Amém. Oração ao santo expedito. Meu santo expedito das causas justas e urgentes. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo dos aflitos. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Proteja-me. Ajude-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. Ajude-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja-me a superar estas horas. Proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Amém. Oração ao santo expedito. Meu santo expedito das causas justas e urgentes. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Proteja-me. Ajude-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. Ajude-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Amém. Oração ao santo expedito. Meu santo expedito das causas justas e urgentes. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo dos desesperados. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Proteja-me. Ajude-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. Ajude-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Amém. 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 Amém.